Olá, Dermato com Fundamento! No vídeo passado eu falei sobre a importância da avaliação do médico dermatologista da pele antes dos procedimentos para rejuvenescimento. E por que eu falei isso? Porque o médico dermatologista cuida, especialista na pele, maior órgão do corpo humano. Nós temos milhares de doenças e alguns cânceres que podem estar localizados nas áreas dos tratamentos. Algumas doenças são muito comuns na face, como a rosácea, dermatite seborreica, melasma, as vezes a psoríase também acontece na face, entre outras doenças. E essas doenças precisam ser diagnosticadas porque muitas vezes, com os procedimentos para rejuvenescimento, elas podem agravar e ficar de difícil controle, precisam ser tratadas e orientadas antes do procedimento. Também nós temos alguns cânceres de pele que são muito comuns na face, como carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide e até o melanoma pode ocorrer na face. Então é muito importante a avaliação, a anamnese, o exame físico, a dermatoscopia antes da prescrição, antes do planejamento dos tratamentos para rejuvenescimento, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e um grande abraço!